Uma universidade que busca cada vez mais se fazer presente nos diferentes territórios que participa. Com este espírito, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Paraná tem dedicado esforços para fomentar as atividades extensionistas. Ações que buscam aplicar o conhecimento acadêmico para beneficiar a comunidade externa, promovendo a troca de saberes. No início de dezembro, um evento marcou o encerramento de um ciclo de exposições que percorreu diversos setores da universidade, divulgando importantes projetos de extensão executados pela UFPR. Vamos mostrar a importância da extensão, trazer à comunidade e valorizar o trabalho que os nossos coordenadores e coordenadoras estão fazendo com a extensão. A exposição O Olhar da Comunidade reuniu diversos dados, fotos e depoimentos de grupos participantes dos 25 projetos de extensão da UFPR. Falas que demonstram o potencial da extensão e que enchem a universidade de orgulho pelo seu papel social. A extensão muitas vezes começa a partir de um sonho e quando a gente vê o impacto da universidade na sociedade, isso que é o agente transformador, o quanto a extensão contribui não só para a formação dos nossos estudantes, mas o impacto na nossa comunidade. Ações desenvolvidas por alunos, professores e técnicos reconhecidas como de grande valor pela universidade, que materializa seus agradecimentos por meio de homenagens aos coordenadores dos projetos extensionistas. Você não só leva possibilidades para as pessoas, como você descobre uma sociedade que se organiza, que reage, que inventa, que cria, entende? E isso também é importante para a universidade, perceber o mundo em reação, não só o mundo vítima. E eu sonho muito com uma universidade extensionista. Eu tenho visto em lugares como a UNILA, ou como a Universidade do Sul da Bahia, ou mesmo alguns setores da universidade que são mais extensionistas, que você começa a ter uma nova, uma outra maneira de gerir o próprio ensino. Porque você perde o poder da cátedra, o professor, aquela coisa de você lá na frente ensinando um conteúdo. O aluno te traz perguntas que você vai ter que responder amanhã. A universidade se torna de verdade para essas pessoas quando você chega. Ainda durante o evento, foi apresentado um documentário produzido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. O filme mostra algumas das ações de extensão da UFPR e os seus impactos. É um orgulho mesmo a gente conseguir essa parceria e ter esses projetos de extensão da universidade. Porque é onde está aproximando realmente a questão da pesquisa, do conhecimento científico, com o professor que ele está trabalhando com a criança. Essa produção de material, ela já está sendo utilizada dentro das salas de aula. Então eu acho que isso não paga. É uma gratificação muito grande para a gente de ter essa aproximação. A vice-reitora da UFPR lembrou que a universidade está a serviço da comunidade, sendo indispensável que cumpra seu papel no ensino, na pesquisa e na extensão. A verdade é que este é um momento ímpar porque nós temos que voltar à universidade para a comunidade. Que a comunidade, todas as nossas pesquisas, todo o ensino, se aprender com a nossa sociedade. Na verdade, a sociedade é um grande laboratório para a nossa instituição. E é importante esse laço, ensino, extensão e pesquisa, porque elas individualmente não são nada. Então elas têm que estar, tudo o que a gente faz aqui, tem que estar relacionado com as comunidades.